Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de surpresa para as crianças. Nós vamos fazer uma viagem muito especial, muito especial, que a gente já foi uma vez e nós vamos de novo agora com uma família de seis pessoas e eu queria dar essa notícia para as crianças e a gente gravou aqui os bastidores e eu vim compartilhar com vocês. Fiquem até o final que eu vou explicar mais sobre essa viagem. Mas antes de explicar, vejam como que foi a surpresa. Eu e o papai queremos contar uma coisa para vocês que vai acontecer em julho. Esse papel que está na mão de vocês vai dar uma boa ideia. Tem uma parte que é aberta e tem uma parte que é fechada. Põe a parte aberta para cima. Agora vocês vão segurar essa parte aqui e vão puxar assim. Nossa, parece um chapéu mesmo, né? Aí, ó, você aperta assim, abre assim. É o que, Henrique? Um bolt? Interessante. É um chapéu ou é um barco? Charlie, o que você acha? Eu acho que é um barco. Você acha que é um barco? E você, Henrique? Charlie, o que você acha? Um chapéu ou um barco? Uma coruja? Ok. Chapéu, coruja e barco. Não, eu acho que é um barco agora. Então vai acontecer. É dia 6 de julho. Caramba, é isso? Vocês têm um papel aí que pode ser um barco ou uma coruja. O que vai acontecer dia 6? Nós vamos em um lugar. Vamos em um lugar. Eu vou dar mais uma dica. China! A Vivi e o... Eu sabe! Escuta. Eu sabe onde a gente vai. Onde nós vamos? China. China? Uau, isso seria muito legal. A Vitória e o Henrique já foram nesse lugar, mas o Charlie e a Becca não foram. O que é o Mickey? O Mickey? O Mickey é o Mickey! Oуда é o Disney? É aка de ver o Disney? É? É? Aé? A água! A ver! É? E? A Fedora! Disney Cruise, Disney Cruise Charlie, você tava Na minha barriga, cara A Beca nem existe Charlie, você vai pela primeira Vez O Henrique vai reencontrar a Daisy Vai ter piscina Vai ter toboágua Vai ter lugar pras crianças brincarem Vai ter restaurante temático Vai ter shows Quanto dias que a gente vai ficar lá, lá, lá Cinco noites Nós vamos dormir no barco Por cinco noites Não é justo? Por que? O que você queria? Mamãe Ah, vinte dias seria incrível Eu sabia que existe um navio Que vai pro Alasca Que fica, sei lá, 14, 17 Gostaram? Sim Henrique, você não vai acreditar Por causa do tamanho da nossa família Porque nós temos quatro crianças A gente vai precisar de dois quartos Eu vou ficar com o papai Nesse bebê Não, eu tô brincando Criança não pode ficar sozinha Mas o papai vai ficar com o grupo E eu vou ficar sozinha Mamãe, mamãe Certeza que a gente vai ver peixe Vai ver golfinho no mar E sabe onde a gente vai parar? Olha isso Na ilha Castaway da Disney E lá tem um lugar pra você mergulhar Tem um Mickey embaixo do fundo do mar Que você pode colocar Lembro Snorkel E pra você O papai não foi Papai foi Papai foi É que eu tava grávida Eu não podia ir Nós vamos agradecer o roteiro em Orlando E a Orange Viagens Que está organizando esse grupo de viagens Muito, 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 muito Muito obrigada E quem quiser viajar com a gente Vai poder ir nesse grupo Quem quiser ir no barco Pode ir no barco Na viagem com a gente, né? Ai gente, que fofo Os terracinhos acreditam Nós vamos no cruzeiro da Disney de novo E eu tô muito, muito, muito feliz Foi uma viagem que marcou demais a gente Marcou demais vocês Quem tá aqui há muito tempo Pessoas que param Me param na rua Pra conversar Pra tirar uma foto Fazer um Compartilhar as coisas comigo Sempre fala dos vídeos Do cruzeiro da Disney Fala Nossa, já assisti esse vídeo mil vezes Já assisti esse vídeo não sei quantas vezes Inclusive, o primeiro vídeo, né? Tem mais de 11 milhões de visualizações Então, foi algo que tocou vocês também De alguma forma Eu fico muito feliz Eu sou muito grata Que a gente vai ter a oportunidade Agora de viajar de novo Com a Tia Charlie E com a Rebeca E eu quero falar pra vocês Que quem quiser ir nessa viagem, né? Quem tem esse sonho Tá programando já vir pros Estados Unidos, né? Nesse mês de julho Ou você que mora aqui nos Estados Unidos E quer fazer essa viagem A Orange Viagens, né? E o roteiro em Orlando Que tá organizando esse grupo de viagens E você pode ir nesse navio também Eu vou deixar o link aqui pra vocês Eu não conhecia muito sobre grupo de viagens Eu não entendia muito sobre isso Eu achei muito legal As agências que promovem E que organizam esse tipo de viagens Elas dão todo o suporte pra você Dá informação Explica tudo como funciona Eles ficam online, né? Não é 24 horas por dia Mas o dia inteiro Eles ficam disponíveis Pra você tirar dúvida Eles te ajudam a falar Onde você tem que ir O que você tem que fazer Principalmente se você não fala inglês Se tiver alguma dúvida Isso é muito legal E quando você fecha com esse tipo de agência Não tem custo extra nenhum É o mesmo valor de você fechar Pelo site do Cruzeiro da Disney Então, quando você fecha com a agência de viagens É um plus É um serviço a mais Que te ajuda Que te orienta E assim Não é Você não precisa ficar com as pessoas Não é viajar em grupo E você tem que fazer tudo, tudo junto Não Você vai estar com o mesmo grupo Lá nesse lugar E aí cada um vai ter o seu planejamento Cada um vai ter o seu esquema Os seus horários Principalmente porque Se forem famílias com criança Tem criança que precisa dormir Tem criança que come mais cedo Tem criança que come mais tarde Então cada um faz o seu passeio Faz o seu horário Mas você tem esse suporte E também você está lá Você vê as famílias que viajaram juntas Você para numa ilha Faz alguma coisa junto com alguém Então é simplesmente um passeio dos sonhos Essa é a coisa que marca a gente Para o resto da vida E que foi no nosso caso A gente tem essa viagem até hoje Gravada nos nossos corações Claro, no vídeo também Mas é uma coisa que marcou muito A vitória, por exemplo O Henrique Isso porque o Henrique era pequenininho Então a gente está muito feliz De fazer de novo E quem quiser participar desse grupo Eu vou deixar o link aqui embaixo Para você acessar o site Da Orange Viagens E o roteiro em Orlando E acompanha a gente Nas redes sociais No Instagram No Instagram da Orange também Para vocês saberem mais Sobre planos dessa viagem Tá bom? Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês estejam animados Em viajar com a gente Quem não for fisicamente Eu vou levar vocês aqui junto Pelas telas Mas foi muito fofo E eu fiquei Espero que vocês tenham gostado Lembre de deixar o joinha Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau